Fala galera, hoje é dia 22 de junho, estamos começando mais um Hoje no Tecmundo e a gente vai ver aí algumas tretas entre a Taylor Swift e a Apple, os detalhes do novo Moto G e também um novo modelo do Playstation 4 que está chegando no mercado. E a gente começa com algumas novidades aí do novo Moto G, o Moto G de terceira geração, vai ter câmera melhorada e muito mais. Fotos e também um vídeo mostram o design e as especificações do Moto G 2015. Esses vazamentos indicam que a Motorola vai mesmo dar um grande salto de qualidade na câmera, chegando a 13 megapixels na traseira e 5 na frontal. Além disso, o novo Moto G deve ter tela HD de 5 polegadas, processador Snapdragon 410 Quad Core de 1,4 GHz, 1 GB de memória RAM, 8 GB de espaço interno e conectividade 4G. Nesse vídeo que você está vendo aí, o aparelho da Motorola aparece fazendo pouco mais de 23 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Para comparação, o Moto G 2014 marcou 18 mil pontos na análise que a gente fez deste aparelho. Se você está interessado por alguns dos novos múltiplos aparelhos da linha Windows Phone que estão entrando no mercado, se prepara porque a Microsoft entrou no jogo e lançou também um aplicativo para ajudar você a migrar do Android para o Windows Phone. Ele se chama Switch to Windows Phone e transfere contatos, mensagens, fotos, vídeos e músicas de um aparelho com o sistema da Google para um aparelho com o Windows Phone. Dá para usar de dois jeitos. Um é tipo um backup, que é mais indicado para quem ainda não ligou o Windows Phone pela primeira vez. Você salva tudo que está no aparelho Android para o OneDrive e aí recebe no Windows Phone esses arquivos. O outro jeito é recomendado para quem já fez a configuração inicial do aparelho com o sistema da Microsoft e envolve instalar o app nos dois dispositivos envolvidos. A transferência dos dados aí acontece com uma rede Wi-Fi. Se você acha que a vida está muito lenta para você aí na sua internet 4G, se prepara porque o 5G está chegando e promete velocidades de até 20 gigabits por segundo. A União Intergaláctica, ou peraí, a União Internacional de Telecomunicação definiu que essa é a velocidade máxima que a tecnologia vai alcançar. Claro que não é a velocidade para todos os clientes, mas o 5G vai conseguir oferecer média de 100 megabits por segundo para conectar cerca de um milhão de aparelhos em uma área de um quilômetro quadrado. A Coreia do Sul, sempre ela, vai testar a rede móvel 5G nas Olimpíadas de inverno de 2018. E ela deve chegar aos outros países em 2020. A velocidade vai ser rápida, mas parece que o lançamento ainda nem tanto. E olha, os avanços na cibernética são algumas das coisas que mais me assustam e mais me fascinam ao mesmo tempo. Na Inglaterra, uma mulher de 29 anos recebeu o implante da mão biônica mais avançada no mundo. Ela virou tipo o Jax da vida real. A responsável pelo projeto é a empresa Be Bionic, que literalmente significa seja biônico. A prótese utilizou tecnologias da Fórmula 1 para criar peças extremamente delicadas, mas sem perder a resistência. A prótese tem centenas de partes desmontáveis e dá a Nick Ashwell uma força de aperto maior do que a sua própria natural e muito maior do que a média para a sua faixa etária. Esse tipo de tecnologia fantástica dá a essas pessoas conquistas que para nós parecem simples. Nick comemorou, dizendo o quão fantástico é agora poder segurar a mão de seu namorado enquanto carrega sua bolsa com precisão utilizando a prótese. E olha agora uma notícia exclusiva aqui do Tecmundo. Se você está interessado nas novas placas da AMD, a PCI-S vai ser a primeira marca a trazer essas placas aqui para o nosso país. Matheus Matos, CEO da PCI-S, confirmou que a companhia vai trazer inicialmente seis modelos da linha 300 já a partir do próximo mês. As placas de alta performance vão ganhar as nomenclaturas Hammer e HammerX Overclock Edition. Você está vendo aí na tela quais modelos chegam por aqui, mas os preços finais ainda não foram revelados. A PCI-S atua no Brasil desde 2011, com acessórios como mouses, teclados, headsets e fontes. Essa é a primeira vez que uma marca brasileira vai lançar placas da AMD por aqui. E olha, durante o fim de semana a gente teve uma gloriosa e até rápida batalha entre a cantora Taylor Swift e a Apple. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu nessa treta. O Apple Music é o serviço de streaming de músicas da Maçã que será lançado no dia 30 de junho. Qualquer usuário do sistema terá direito a um período de testes gratuitos por três meses. E ao final, se quiser continuar com o serviço, passará a pagar 9,99 dólares por mês. Mas tem uma pegadinha. Taylor Swift postou uma carta aberta à empresa em seu Tumblr, dizendo publicamente que, por contrato, a Apple não pagaria os artistas nesse período de testes. E nas palavras da própria cantora, nós não pedimos iPhones de graça pra vocês. Por favor, não peçam por nossa música sem compensação. O argumento principal da cantora era defender artistas que ainda não têm possibilidade de se manter com turnês e dependem do sucesso de suas músicas através dos fãs. Muitos outros apoiaram Swift na internet e Eric Kiel, vice-presidente sênior do departamento de software da Apple, foi ao Twitter anunciar que a empresa ouviu e vai começar um programa de pagamento no período de testes. Mas os detalhes dos valores ainda não foram divulgados. Quero saber se essa vocês respondem, pulam ou pedem ajuda dos versitários. Porque, segundo documentos vazados pelo Wikileaks, a Sony considerou a compra do SBT em 2013. Uma ué, mas vem pra cá. Parte dos inúmeros negócios da Sony está em redes de televisão, com canais como Spin e AXN. Mas, segundo alguns documentos vazados, a empresa encomendou análises de mercado de algumas empresas e estudou investir no país com a compra de alguns canais, incluindo o SBT. Algumas outras emissoras também foram avaliadas, mas os negócios não chegaram a ser concluídos. Já imaginou o Yuji assumindo como apresentador em um programa que premiasse apenas com o PlayStation patrocinados? Mas eu vou dar aqui pra minha filha número 3, vou dar um PlayStation número 4 pra ela, ui! Ó, cara, se você ainda não comprou um PlayStation 4, a gente tem algumas notícias pra você. Agora, se você já comprou um PlayStation 4, relaxa que a gente vai falar que estão lançando aí um PlayStation 4 com terra, o mesmo preço e tal, fica tranquilo, fica tranquilo. É isso mesmo, a Sony anunciou duas grandes novidades. Uma é que o Play 4 vai passar a ser fabricado aqui no Brasil, e que o preço deve cair significativamente, mas a gente não sabe o quanto ainda. A outra é que, por enquanto, na Europa e na Ásia, tem uma versão de 1TB do console, e tá chegando pelo mesmo preço tabelado do original, 399 dólares. A versão foi batizada de Ultimate Player Edition, e além do tamanho do HD, tem outros badulacs. Ela é 10% mais leve, consome 8% menos energia, e ganha opções de cores entre preto, branco e também uma nova faceplate, aquela tampa superior do videogame, que agora pode ser adquirida com uma textura fosca nesses mercados. Ainda não é o Slim, e claro, vamos aguardar por informações da Ultimate Player aqui pro nosso país. Com essa fabricação nacional, quem sabe, né? E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Lembrando, se você ficou com dúvida ou tá interessado em qualquer uma das notícias que a gente falou por aqui, todos os links no YouTube encontram-se na descrição do vídeo, ou se você tá assistindo aí dentro do Facebook, ou do Facebook, como diz o Danilo, você pode clicar nos links que tá nessa notícia também. Se você gostou do programa de hoje, por favor, dá um curtir ou um joinha aí no YouTube pra nos ajudar aqui hoje no Tecmundo. E, muito obrigado, sempre se lembrando aí de curtir a página do Tecmundo e ficar inscrito aqui no canal do Baixa Aqui Tecmundo pra mais Hoje no Tecmundo, análises, notícias bombásticas, ou o Silvio Santo passando a vender Playstation, como essa notícia que a gente deu hoje do SBT. Beleza? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho